Música 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 Ano venicero Quando jovem vol salvo... Salvoesque dos ismeros... Quando jovem vol salvo, salvo febre laila Quando jovem vol Girlon, eps arenoseliculismos... E que eu srago, quando o homem gosta, tudo está pronto, além de dizer. A CIDADE NO BRASIL 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 E se sabe, mamele, mamele, mamele O que você sempre e ilume se sátima Mamele, mamele, mamele E toda lva da t ανca preta para 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 quem O que você é o house a glória Nós somos flash, nós sobrestari Com os chiquilhe, com o corpo de 60 Então tem tempo que te convivica A um pouco do golo, do que você adorar Se você quer ser, se você quiser Pensar que o solto é o seque O meu giro, se está comente, se suona o seu calor A sua primeira música Amém, amém. E a nova luba te chega, pretrai-me E como se vai? Ai de, ai de, ai de Ti se ti opusti, što i ne predam, još nešto za nas Mjesec i vlad, zvijezde su previsom Tore se gra, na dugo, na široko Oh, 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 oh U ovom to, svarom u paljaču Ostaješ mi još više nekrenat U povaprenog, vordo da vijaču Ti se se pokrenu, kad te uledam u pravi Ti se pretvorim brak I srce se te spomenem, malo da ne treba Jer ja imam savršen brak A uvijek imam ništo što se šuti A to su volim, uzati i nimuti To nisi tu U ovom to, o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Eu deixei da minha força E me disse Você diz Você diz Você diz Você diz Você diz Você diz Eu acho que Eu sou o pai Eu sou o pai Eu sou o pai Eu sou o pai Você diz Eu acho que Eu não sei A CIDADE NO BRASIL 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 I UČEM SA DA PATI KAD NA I DA SAM BILA POKUŠAVAM DA SPATI KA SAM POGLEŠILA ŽAO MI JE ŽAO I ŠTA SI FATA I ŠTA SI MENI NAPUSTAO I ŠTA SI MENI ISPHAŁ Zaност vrat SAMO SI MI SUZEEDAL ŽAO MI JE ŽAO I ŠTA SI MENI NAPUSTAO occupy ŁU SIHeIажу Za breaths SAMO SI MI SUZEEDAL A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL